Vale Shop TV e Charlão Negócio, certo? Camicase? Aí, Playboy de plantão, aqui tá a sua solução. Montana 0606, rodas aro 18, com DVD e detalhe, turbinada. E tudo no inmetro, ok, 100%. Mas vamos falar o que interessa, que é o telefone mais tocado e o site mais visitado. www.charlão-negócio.com.br e 3906-0000. Não me digue não, compre um carro, a sua Montana, na loja do meu patrão.